Que gracinha, esse zoológico é muito bonito. Isabela, Manoela, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vi que o pessoal do vilarejo viu. Visitar o zoológico e a Helena. Visitar minha tia? É, ela está trabalhando aqui agora. Ah, entendi, que legal. Então quer dizer que todo mundo veio? Claro que não, Manoela. Nem todo mundo. Ó. Citadores, o Theo, o Matheus e o Pedro. Eles estavam lá do outro lado vendo os bichos, só que eu não gostei e eu resolvi dar uma volta. Ah, tá, que bom. Eu queria tanto estar no seu lugar, Isa. Mas e você, o que está fazendo aqui? Ah, eu vim para a gravação do clipe da banda. De máximo. Então é essa a tal gravação. Uhum. Ah, mas agora eu tenho que ir, porque senão eles vão perceber que eu saí. Mas antes me conta, como é que está a minha casa, a minha família? Ah, lá está tudo ótimo. Está todo mundo que eu sou você. Mas e como está na minha casa? Ah, normal. Eu só fico trancada em casa, só saio para a gravadora. Pode crer, Isa, você está bem melhor que eu. Mas espera aí. Que tal a gente trocar de lugar enquanto a gente está aqui no zoológico? Ah, não sei não. É muito arriscado. Aff, Manuela. Eu pensava que você queria passar um tempo com seus amigos. E cá entre nós, eu vou sair bem melhor que você. E além do mais, a gravação vai ser tudo dublada. Vai ser sempre a sua voz. É, até que você tem razão. Mas é claro. Mas e aí, você topa ou não? Não, é muito arriscado. A gente só vai continuar fazendo a mesma coisa de sempre, mentindo. Mas depois a gente só acha o lugar para a gente trocar. Ah, tudo bem. Vamos para o banheiro.